hahaha eita, deu uma rasteira aqui ó, aqui eu vou usar a granada eu jogo lá não der volta ah não pega mais não, ai tem que esperar ele vir, ai vai vir vem trouxa tá bom, rasteira ai cara, quase e ai galera, ta gostando dos shots? então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? falou